Primeiro exercício, começamos com a corda Lá, então vamos tocar a corda Lá, primeiro dedo, a corda Lá, Dó sustenido, Ré e Mi quarto dedo, tá? O que a gente vai cuidar? A gente não vai levantar os dedos quando a gente vai trocar de nota, então a gente vai manter os dedos na posição. Não levanta, e quando você colocar o quarto dedo, não tente modificar nada, se a tua mão está confortável, está retinha, polegar, mão está reta, está bonitinha, não precisa puxar o braço para dentro, o cotovelo para dentro, não precisa modificar o polegar, tá? Olha meu polegar Olha, não precisei fazer nada Confie no seu dedo mínimo, ele vai mais longe do que você imagina, então o primeiro exercício será esse E volta Ok? Conseguiram fazer esse exercício? Exercício de aquecimento, né? Praticamente Mas só para você sentir o quarto dedo, segundo exercício, você vai começar com o Ré, terceiro dedo, vai ser Ré, Mi, Ré, Mi, tá? Então ficou Ré, Mi, Ré, Mi Depois, Dó sustenido, Mi, Si, Lá, Mi, Si, Lá, Ré, Ré, Dó sustenido, Si, primeiro dedo, Lá solto Interessante, gente, não modifiquem demais a sua mão, não tire o dedo e não afaste o dedo Por exemplo, eu estou com o Ré e eu vou para o Mi Aí, olha, o quarto dedo estava bem próximo da corda Agora Dó sustenido em Mi Cuidado para fazer isso aqui Afastar o quarto dedo Mantém o quarto dedo próximo Ó Si, primeiro dedo Próximo quarto dedo, ó Eu não estou levantando a mão, eu estou deixando o próximo E Lá solto De novo De novo Tudo para a gente criar confiança do quarto dedo, gente E agora a gente vai trabalhar a... E aí E aí E aí E aí E aí